É absolutamente injusto do ponto de vista social um país com dimensão continental como o Brasil não ter uma política diferenciada para a aviação regional. E mais do que isso, querer tratar aeródromos que são absolutamente desiguais de forma igual. É preciso criar condições para que nós possamos ter aeródromos adequados à sua utilização para não sermos nem tanto, nem tão pouco. Estas questões são fundamentais para um Brasil que tem uma economia dinâmica também na área do campo, na área da floresta, que se propõe um país moderno nesse equilíbrio do desenvolvimento, que pretende erradicar a pobreza de uma forma mais ambiciosa. E é muito doloroso para nós vermos, por exemplo, o quanto estamos sendo mais competitivos na aviação internacional, o quanto estamos sendo mais questionados na aviação civil doméstica e o quanto estamos abandonando a aviação regional. Doutor Marcelo, a aviação regional no Brasil praticamente se transformou em monopólio. O senador Blairo Maggi sabe disso. No interior do estado do Mato Grosso, praticamente uma única empresa hoje atende com a aviação civil regular. No interior do estado do Amazonas e na Amazônia por inteiro, apenas uma empresa atende com a aviação regional regular. Inclusive, um dos próximos itens da pauta que será deliberada é exatamente o requerimento da minha autoria para que nós possamos debater de forma específica a questão da aviação regional. Só que sem a sensibilidade e o espírito público dos companheiros que compõem a ANAC será impossível avançar. No fórum de governadores, quando Blairo, eu e outros éramos governadores, isto foi uma pauta permanente na agenda prioritária durante seis anos e, lamentavelmente, não avançou. Portanto, eu gostaria de aqui concordar com todas as manifestações já colocadas, mas dizer da ênfase que a ANAC deve fazer com relação à questão da aviação regional e do tratamento desigual entre aeródromos desiguais. Não pode tratar o aeródromo de Irunepé ou de Carauari da mesma forma que se trata o aeródromo de Congonhas ou o aeródromo de Guarulhos. Fica esse apelo e essa indagação à Vossa Excelência para, tenho certeza, que com o espírito da sua juventude e do seu conhecimento na aviação, nós possamos ter uma resposta para brasileiros que esperam uma integração a partir de uma decisão de governo.